Fala Paradigmas, eu sou a Cleo e hoje nós vamos falar sobre um protocolo de Liquid Stake chamado LIDL ou LIDL. Neste protocolo você vai poder deixar o seu token em stake e em troca recebe da sua carteira um outro token com o mesmo valor e vai poder usar esse token que você recebeu em outros protocolos, ou seja, o teu investimento não fica trancado. E antes de apresentar o protocolo a gente vai dar uma olhada aqui no DeFi Llama para ver como que está a situação do TVL dele, do Total Value Locked, é o total valor bloqueado no protocolo. Aqui no DeFi Llama a gente consegue ver o TVL de todos os protocolos existentes, então aqui ele traz um RAM que inclusive separa por blockchains. Eu fiz um vídeo da DeFi Llama aqui para o Paradigma, vou deixar aqui no card para vocês e nesse vídeo eu explico todos os itens desse menu e mostro para vocês a como tirar proveito daqui do DeFi Llama. Apesar de não ser o foco do vídeo, eu não posso deixar de falar aqui em como o TVL, o Total Value Locked em todos os protocolos DeFi diminuíram bastante aqui nos últimos dias. hoje nós temos 111 bilhões investidos, trancados, mas lá no começo de abril a gente já chegou a ter 230 bilhões, um pouquinho mais do que o dobro, olha como diminuiu esse valor investido principalmente após o que aconteceu com a Terra Luna. Se a gente for olhar o ranking global, deixa eu subir aqui, aqui está mostrando o TVL do ranking global, a LIDO, o LIDO vai estar aqui em quarto lugar, então dos 11 bilhões que nós temos investidos totais em protocolos, a LIDO tem aí uma bocada de 8.4 bilhões, tá? E se a gente for filtrar pela rede da Ethereum, deixa eu abrir aqui, na rede da Ethereum a gente tem investido 71 bilhões e aqui a LIDO está em segundo lugar, então de 71, olhando somente a Chain da Ethereum, a gente vai ter aí 8.27 bilhões que é somente da LIDO, tá? Então a LIDO aqui é um protocolo que olhando o ranking global, o ranking total está em quarto lugar e olhando somente a blockchain da Ethereum está em segundo lugar. Hoje o protocolo dá suporte aí para as Chains da Ethereum, da Solana, esse daqui é da Moonriver e também da Terra, tá? Da Terra, quando a gente entrar lá dentro do protocolo, a gente vai ver que ele não está mais funcionando. Eles removeram o stake de Terra Luna, tá? Mas aqui continua aparecendo que eles dão suporte, tá? Por que que eu comecei o vídeo mostrando aqui o de falhão é para a gente ver a situação da LIDO, tá? Para a gente ver o tamanho deste protocolo, para ver como as pessoas estão acreditando e estão investindo nele. Então hoje nós temos um total de 8.4 bilhões investidos nesse protocolo, tá? Aqui o gráfico do protocolo, ele começou aqui, começou a aparecer na de falhão em 2021, ele mostra também, ele reflete o que está acontecendo em todos os protocolos na de falhão, né? Olhando o global. Então a partir ali de abril, ele já começou a diminuir bastante, né? Diminuiu bastante o valor investido, tá? Chegou a ter aí coisa em torno de 19 bilhões. Hoje está com 8.4 bilhões investidos. Agora eu estou aqui no site do protocolo, é o LIDO.fi, né? LIDO.fi e aqui embaixo ele mostra quais são, né? As networks suportadas. Então a gente vai ter stake para Ethereum, para Solana, Kusama e Polygon. E como eu disse, antigamente tinha também para Terra Luna, mas eles removeram aqui da tabelinha, tá? Não dá mais para fazer esse stake. Quando esse protocolo começou, o foco dele era somente para Ethereum, tá? Aí à medida que o tempo for passando, eles foram adicionando outros tokens. E como eu disse para vocês no começo do vídeo, esse protocolo aqui é de Liquid Staking. O que acontece? A gente vai colocar aqui o nosso token em stake e em troca nós vamos receber um outro token. Um token que eles chamam de ST e vai ter essa liga do token que a gente vai estar colocando, tá? Deixa eu aqui traduzir para mostrar para vocês como que eles mostram aqui, ó. Então vamos pegar de exemplo aqui, ó. Então se a gente colocar ETH aqui, a gente vai receber em troca o ST e ETH, tá? Aqui não fala ST e ETH, mas é o que a gente recebe. Se a gente colocar depositar sol, a gente vai receber o ST sol, que é stake em sol, que vai valer o mesmo valor que o sol está valendo hoje. A Kusama é a mesma coisa, a gente coloca Kusama em stake e vai receber ST KSM. E a mesma coisa vai acontecer aqui com a Magic. A gente vai colocar Magic e vai receber ST Magic, que é stake em Magic. Aqui só tem uma observação que Magic vai estar em ETH, tá? Vai estar na rede da ETH, não vai ser na rede da Polygon, tá? Então quando a gente for conectar, quando for conectar a nossa MetaMask, vai ter que usar a rede da ETH. A Solana, para conectar, a gente vai ter que escolher uma das carteiras que dá suporte a Solana, tá? Aqui no caso eu uso a Fenton. E na Kusama ele aceita também você conectar com a MetaMask. Aqui no site, no menu, a gente tem um about, tem um sobre e tem aqui perguntas frequentes, tá? Que responde quais são as perguntas mais feitas pelas pessoas. Então o que é LIDL, como o LIDL funciona, o que é o STIF, o stake ETH, o que é LDO, que também tem um token chamado LDO, como o LIDL é seguro, se tem auditorias. Então aqui é bem interessante para a gente dar uma olhada para conhecer como que é esse protocolo. Eles também trazem um item que é quais são os riscos de investir aqui na LIDL, tá? Então eles não vendem para a gente que é um investimento sem risco algum. Ele já traz aqui para a gente todos os tipos de riscos que podem acontecer. Então a gente investe sabendo quais são os riscos, sabendo que a gente pode perder todo o nosso investimento. Então é bom entrar aqui, dar uma olhada, ver quais são todos esses itens e ver se esse protocolo faz sentido para você, né? Se vale a pena para você o risco de deixar o seu investimento, de deixar o seu dinheiro em stake aqui dentro. Hoje o protocolo oferece como retorno 4% se você deixar em stake ETH, 4.8% se você deixar SOL, 22.6% se você deixar Kusama e 8.7% se você deixar Polygon ali em stake, tá? Isso tudo aqui é em APR. Eu vou clicar aqui nas três principais na Ethereum, Solano e Polygon em Saber Mais, tá? Para a gente conhecer como que é a situação desses stakes, tá? E como que é para receber o STIF, o STSOL e o STMATIC. Vou clicar aqui primeiro no Ethereum em Saber Mais. Ele vai trazer aqui para a gente, né? Vai falar quanto que tem de Ethereum hoje depositado. Tem 8 bilhões, 4% que é o que a gente vai receber e as recompensas que foram pagas até hoje, tá? Aqui embaixo ele mostra a porcentagem que teve lá no começo, né? Já chegou a valer 21% e à medida que o tempo vai passando, essa porcentagem, esse APR vai diminuindo, tá? Aqui embaixo, ó, tem como você calcular a sua recompensa. Você pode colocar a quantidade em Ethereum que você vai depositar. Vamos falar que eu vou depositar 100, 100 ETHs. Então, ele diz que eu vou ter um ganho mensal de 0,33 ETH, né? De 659 dólares. E anualmente eu vou ganhar 4 IF, né? Que aí o meu rendimento é de 4%. Aqui embaixo ele mostra todos os protocolos que a gente consegue fazer integração com o STIF. Então, a gente pode pegar esse STIF e usar em outros protocolos. A gente pode usar ele pra deixar em stake, a gente pode pegar ele e vender, né? Dolarizar ele. Inclusive, a gente pode pegar esse dólar e mandar pra uma corretora e sacar esse dinheiro depois. Agora eu vou clicar aqui no saber mais em SOL, tá? Em Solana. Aqui ele vai trazer pra gente também a informação quanto de SOL que tem hoje, né? E investido 120 milhões. O APR é de 4,8% e já deram aí em recompensa mais de 3 milhões de SOL, tá? Aqui embaixo ele mostra pra gente quais são os protocolos que a gente consegue usar o ST SOL. Aqui ele tá mostrando de forma diferente. Deixa eu abrir aqui, ó, e explorar todas as pools, todas as piscinas. Ele vai trazer, ó, todos os DFIs, todos os protocolos que a gente consegue usar o ST SOL. Então, aqui ele mostra qual que é o protocolo, né? Que é o Aldrin. Aqui tem a Orca, ó. Eu já fiz um vídeo da Orca ensinando como usar esse protocolo, né? Uma Exchange descentralizada, uma DEX. Então, ele fala quais são as maneiras que a gente consegue usar o ST SOL. A maioria daqui são farms, tá vendo? Então, a gente pode pegar a ST SOL, fazer uma farm, por exemplo, aqui com SOL e ganhar mais outros APRs de 11%. Então, a gente vai tá ganhando os 4,8% depositando o SOL aqui na Lido. E depois pode pegar a ST SOL e depositar em outros protocolos também, tá? Então, aqui mostra vários protocolos que dá pra gente usar. Vou clicar aqui também no Saiba Mais da Matic, saber mais. Vai falar aqui a quantidade de Matic que tem depositado, 15 milhões. 8,7% é o APR. Já pagou aí de recompensa 261 mil. E aqui embaixo vai mostrar quais são os protocolos, né, que dá pra usar o ST Matic. Aqui, no caso, tá mostrando somente o Balancer, tá? Que acabou traduzindo. E aqui também tem a calculadora que mostra quanto você ganharia se deixasse as suas Matic aqui em stake, né, por um ano. Pra fazer o stake, gente, é bem intuitivo. Eu voltei aqui pro inglês. Então, é só a gente clicar em stake now, né? A gente fazer o stake agora, aportar agora. Clica aqui se a gente quiser usar do Ethereum. Vou clicar em stake now. Vou conectar a carteira, tá? Conecta a nossa carteira aqui, Connect Wallet. No caso, ele vai te dar todas as opções de carteiras que você pode conectar aqui, né, com a rede da Ethereum. Vou selecionar aqui a Metamask, que é a que tem no Browse, a extensão. A Metamask vai tentar identificar se eu tô conectada na rede da Ethereum. Eu tô. Se eu não tivesse, eu teria que alterar, tá, né? Trocar pra essa rede da Ethereum. Aqui, você coloca a quantidade de Ethereum que você quer depositar. No caso, eu tô sem nenhum Ethereum aqui. Ethereum que eu tenho somente em outra rede. Não tenho na rede da Ethereum. Não tenho nenhum ETH, né? Não tenho nenhum ETH na rede da Ethereum. Então, você colocaria a quantidade que você quer, clicaria em Submit e viria todo aquele processo da Metamask, né, de aprovação. Aqui, é interessante que ele vai falar pra gente, ó, se eu colocasse, por exemplo, que eu vou depositar 100, ele diz quanto que eu vou receber de STIF, né? ST e TH, então eu também receberia 100. Então, ele já fala, ó, que 1 ETH vale 1 STIF. Tem o mesmo valor. E ele já dá o valor aproximado da taxa de transação que você iria pagar. Aqui, no caso, é 5 dólares, né? E tem o reward fee. O que é esse reward fee? Esse reward fee é um preço, é tipo uma taxa que você paga pro protocolo, tá? Esse valor, ele não é descontado do valor que você está investindo. Ele é descontado do valor que você recebe de rewards, do valor que você vai receber de recompensas depois, tá? Então, não é em cima desses 100 ETHs que eu iria colocar aqui. Seria em cima dos 4 ETHs que eu receberia depois, daqui a 1 ano. Pra fazer o stake aqui de Solana, vou clicar também em stake now. Só que aqui na Solana, como a gente sabe, não tem a carteira da MetaMask. Então, eu vou ter que clicar aqui, ó, em connect wallet. E ele vai trazer a lista de todas as carteiras que existem, né, para a Solana. No caso, eu uso sempre a Fenton, tá? Então, a gente iria conectar aqui a carteira da Fenton. Então, se você tiver outra, também pode conectar. Deixa eu pôr minha senha aqui. Vou aprovar, né, para deixar ele conectar com a Lido. Da MetaMask não pediu para dar a autorização de acesso, porque eu já tinha feito anteriormente. Mas ele pede também. Então, autorizei. Coloca a quantidade de Sol que eu quero. Aqui eu não tenho nenhuma Sol nessa carteira. É uma carteira que eu uso só para testes. Então, ele fala quanto que eu iria receber em troca, tá? Aqui eu iria receber 96.13 ST Sol. Aqui, no caso, ó, um ST Sol está valendo 1.04 Sol. Aqui já não está um para um. Está valendo um pouquinho a mais, tá, gente? Um ST Sol está valendo um pouquinho a mais do que Sol. Às vezes acontece, né? Até nos stablecoins dá uma pequena diferencinha. E aqui também ele fala, né, quanto que iria ser o custo. No caso, o custo dá para a gente usar a Solana. É bem baratinha. Então, sairia bem barato aqui para fazer. E eu tenho o FII que a gente paga para o protocolo, que também é de 10% em cima dos rewards. Em cima da recompensa que a gente vai receber depois. Em outro vídeo, eu pretendo trazer mais detalhado, né, na prática, tudo que a gente pode fazer com esses tokens que a gente vai receber depois de deixar aqui em stake, né? Os ST ZIF, o ST Sol, o ST Magic. Tudo que a gente pode fazer em outros protocolos com eles para aumentar os nossos rendimentos. Por hora, eu trouxe aqui o Lido para a gente aprender, para a gente aumentar o nosso repertório de protocolos de FAIS. Deixe aqui nos comentários para a gente se você já conhecia esse tipo de protocolo de Liquid Stake. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo!